Como que eu faço para conciliar dois trabalhos? Isso é, eu ainda não quero me desvinciliar do meu trabalho atual até que eu faça uma migração de carreira como analista master de licitações, tá? Dentro aqui de 30, 60 dias eu me preparar para me tornar analista master de licitações e aí sim me dedicar 100% do meu tempo a ser um analista master de licitações, fazer o que eu gosto, poder trabalhar de casa, poder ter flexibilidade de horários. E pessoal, só dando aqui uma pausa, quem está me acompanhando aí pelo Instagram, tá? Eu deixei fixado no Instagram o link do YouTube. Então eu não estou vendo os comentários do Instagram e eu vou ter compartilhamento de telas. Então todos os comentários que eu estou lendo aqui hoje são todos pelo YouTube, tá? Então eu recomendo que você digite, você que está no Instagram, digite esse link que eu deixei aí fixado na telinha e vai lá para o YouTube para você ter o compartilhamento das telas, tá bom? Porque lá daqui a pouquinho eu vou começar a compartilhar as telas e é importante que você esteja aqui junto comigo. Tanto de conhecimento, eu não estou falando de experiência, tá? Estou falando do tanto de conhecimento que você se dedicou, né? Então você tem que olhar aí a sua agenda, dá uma olhadinha nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, quanto que você se dedicou, tá? Você tem 21 anos, excelente, perfeito. Então eu comecei com 14. E você tem que olhar quanto que você se dedicou, quanto que você se comprometeu nos últimos 30, 60 dias a buscar um conhecimento, né? A buscar um conhecimento. Por quê? Porque esse medo que você está sentindo, essa insegurança nesse momento, ela é falta de conhecimento. E isso, conforme você vai se comprometer, conforme você se dedica, tá? A conhecer, buscar uma metodologia que te prepare na rota do analista, na rota do comprador, você vai ter segurança suficiente para conversar com as pessoas aí na sua empresa, conversar com as pessoas do seu trabalho e mais, implementar as técnicas e trazer resultados. A partir do momento que você começa a mostrar os resultados, porque quando a gente vai com o conhecimento, com o conhecimento, o que ele faz? Professora, o que quer dizer que com o conhecimento eu vou ganhar todas as licitações que eu participo? Não. Ninguém ganha 100% das licitações que participa. Mas quando a pessoa atua sem conhecimento, aquela pessoa que acha que é fácil, que vai aprender na prática, que aprende no campo de batalha, que é só entrar com a cara e a coragem, que sozinho ele consegue, essas pessoas, elas vão para o campo de batalha, elas acabam adquirindo experiência sem conhecimento e são os piores profissionais que a gente tem no campo das licitações. Os piores, sem dúvida nenhuma. São aqueles profissionais que cometem erros, que eles nem sabem quais são os erros que eles estão cometendo, porque são pontos cegos que eles não conseguem identificar por não ter conhecimento. E eles acabam prejudicando muito as empresas, trazendo muitos prejuízos para as empresas que eles estão trabalhando por errar, por não ter o conhecimento certo para aplicar. Mas quando você vai com conhecimento, você aumenta significativamente as chances das licitações que você vai ganhar e o número de licitações que você ganha, você aumenta significativamente. Você vai encontrar muitas rêmoras no meio do caminho, que são os aventureiros, eu chamo de rêmora, né? Amadores. E aí você vai conseguir vencer essas licitações, eliminando esses concorrentes, esses aventureiros, tá? E no momento que você vai trazendo os resultados para a empresa, a empresa já vai acreditar no seu trabalho, tá? E é assim que você vai conseguir a progressão da sua carreira dentro da empresa que você está hoje, perfeito? Para mostrar para você como é perfeitamente possível você conciliar dois trabalhos, né? Uma outra função que você tem atualmente com a função do analista master de licitações, hoje mesmo, eu cheguei lá no meu grupo de alunos e eu pedi para fazer uma entrevista, uma pesquisa rápida com alguns daqueles alunos que estão trabalhando exatamente dessa forma. Estão trabalhando em dois trabalhos, duas funções ao mesmo tempo, isto é, começaram agora o planejamento de transição de carreira, isto é, o objetivo é se tornar um analista master de licitações e todo o tempo útil dele, quer dizer, o tempo aí comercial dele de trabalho ali, de segunda e sexta-feira, das oito às cinco, laborar como analista master de licitações, se dedicar à carreira do analista master de licitações, tá? Alguns, por exemplo, têm um trabalho, têm uma função que até são bem remunerados, mas não estão felizes naquele trabalho e eles querem migrar para a carreira do analista master de licitações. Outros têm um trabalho atual, têm uma função e que não ganham o quanto eles julgam que eles merecem ganhar. Vão ali com um salário muito baixo, uma remuneração muito ruim e eles querem fazer a migração para a função do analista master de licitações. Outros estão ali, ó, quase pertinho de se aposentarem. Então, eles estão finalizando aí esses anos que faltam para finalizar, para alcançar a aposentadoria, né? E migrar para a função do analista master de licitações. Enfim, são várias histórias, vários alunos que têm aí um perfil. Onde? Hoje, eles trabalham em duas frentes, tá? No trabalho atual, na função atual, no cargo atual e em transição para a carreira do analista master de licitações. Aquele analista master de licitação que está buscando emprego, tá? Então, a maioria das transições de carreira, a grande maioria, quando você vai fazer essa transição de carreira, tá? Você começa a atuar como representante de outras empresas, porque você não precisa abrir empresa para isso, você não precisa ter um CNPJ, né? Você ganha a licitação. E quem tem o CNPJ é o seu cliente, é aquele empresário que vai assinar o contrato com o governo. E você ganha suas comissões em cima daquelas licitações, tá? Altas comissões. Muitas vezes, uma única licitação que a gente participa, a gente já consegue os 10 mil de faturamento ali, das comissões que você vai receber com um único trabalho, tá? E o empresário, ele recebe também, né? Os lucros dele, obviamente, que ele coloca quando ele vai entrar numa licitação, ele recebe todo o lucro dele ali, tá? Lembrando que essas pessoas são pessoas que estão no meio da transição. Acabaram de iniciar, estão pegando ali os primeiros trabalhos como analista de licitação e estão em transição. Por algum motivo, ainda não saíram do trabalho anterior, né? Então, nessa transição de carreira, tá? Até ficar 100% focado só como analista máster de licitação. Então, primeiro, o Guilherme, ele disse que, além de analista de licitação, ele também é dono de uma empresa, ele é empresário, né? O Tiago, além de analista de licitação, ele coordena uma instituição de controle social. O Edson, além de analista de licitação, ele presta assessoria jurídica, tá? O Damião, além de analista de licitação, ele também é corretor de imóveis, tá? E, obviamente, é que eu estou usando aqui alguns nomes, tirei os sobrenomes, porque não tem o que é pelo sigilo aí dos alunos, tá? Mas só para vocês entenderem como funciona. A Juliana, ela é advogada. E ela falou o seguinte, ó, mas eu já advogo muito pouco. A advocacia, para mim, ficou só como um plus ali, né? Algo ali, lateral. Meu foco agora é trabalhar como analista de licitação. Ela está prestando consultoria para os clientes dela e ela também, logo mais, pretende abrir a sua empresa para vender produtos e serviços para o governo. Então, não importa qual é a sua formação original. Você viu aqui 20 exemplos que eu trouxe para você de formações em áreas totalmente esparsas, tá? Porque o conhecimento do analista master de licitação que faz a diferença para você realmente ter êxito nessa área. para você ganhar as licitações. Para você conseguir participar e trazer um resultado proveitoso, trazer resultado para os seus clientes. Como é que você faz o seu planejamento para você conciliar o trabalho do analista master de licitações com esse seu segundo trabalho? Para você poder, até você alcançar a transição, a migração completa da carreira, tá? O primeiro aluno falou, é fácil, eu trabalho de casa. Então, você consegue, com planejamento, exercer o trabalho do analista master de licitações ali, se você já trabalha em home office. Está simples, né? Mas, você que trabalha fora também. Vamos ver, vamos ver os outros estudos de caso aqui. Na verdade, é meu primeiro trabalho, esse outro aluno aqui respondeu. Porém, meu planejamento para decorrer desse ano de 2022 é atuar somente como analista de licitação. Enquanto isso, eu desempenho a função do analista nas horas vagas. Então, ele pega ali a hora vaga dele, a hora de almoço, o início do expediente, antes do início, depois do expediente, para desempenhar a função do analista de licitação. Esse aqui falou que, geralmente, pela manhã, antes de iniciar o atendimento da segunda função dele. Esse aluno aqui, que é o corretor de imóveis, ele fala que ele vai atrás dos clientes tanto para vender imóveis, quanto para licitações, tá? Imigração de carreira. Esse outro aluno, dividindo o tempo nos dois casos. Assim, evita que se acumule e ele já tem estratégias, né? Para trabalhar das duas formas. Gente, é o seguinte, os pregões, eles acontecem, as licitações, elas acontecem em horário comercial. Isso é, geralmente, os pregões, eles são abertos, tá? Geralmente, pela manhã. Vamos supor, amanhã, tem um pregão agendado para as oito da manhã ou para as nove horas da manhã, tá? Só que, como isso acontece? Praticamente, pela internet, você consegue se programar para o dia do pregão. Então, veja bem, todos os atos que vão acontecer antes do dia marcado do pregão, você pode fazer extra expediente. Você não precisa estar em horário comercial. Então, desde a prospecção do cliente, a gente consegue fazer em qualquer horário, até de final de semana, né? Ou à noite, ou antes do horário do expediente. A montagem do documento, a coleta da documentação, tudo isso a gente consegue fazer em qualquer horário, não precisa ser horário comercial. Mas, no momento que o pregão for acontecer, aí sim, então tem um pregão agendado para amanhã às nove horas da manhã. Ele vai acontecer no horário comercial, mas é muito simples. Porque você vai participar da oportunidade, tem lá o momento que você vai dar lances, tem o momento que você vai interpor recursos, mas tudo acontece pela internet. Então, veja só, a fase de lances, ela vai acontecer no horário comercial. Então, vamos supor que a fase de lances comece ali às 14 horas da tarde, tá? E dependendo do pregão, essa fase de lances, ela pode ser mais rápida, ela pode se estender um pouquinho mais. Quando essa fase de lances termina, geralmente, tá? O pregão, ele acaba sendo suspenso para o dia seguinte. Então, é muito difícil um pregão que comece e termina no mesmo dia, porque o pregoeiro que está lá do outro lado, o servidor público que está julgando a licitação, ele também tem que fazer as análises dele. E vamos supor, seu concorrente foi lá, seu concorrente está participando, para participar, o seu concorrente, ele também anexa documentos, propostas no sistema, e você vai ter acesso a esses documentos, a essa proposta. Só que como geralmente o pregão, ele é suspenso, tá? Entre a abertura do pregão, até o dia que vai ser aberto a fase de recurso, o pregoeiro, ele tem que fazer as análises dele, então ele acaba suspendendo o pregão, ele avisa no chat, ó pessoal, estamos suspendendo o pregão, ele vai ser retomado, no dia tal, tal hora, tá? E aí naquele dia tal, naquela tal hora, você já consegue se planejar para estar online naquele período, um contadorzinho ali do lado, um notebookzinho ali do lado, para você estar online, para você conseguir acompanhar, ali, aqueles atos, mas você já consegue fazer análise das propostas, dos documentos dos seus concorrentes, até a noite, porque fica o sistema, fica disponível ali para você entrar, para você acessar, para você analisar a proposta dos seus concorrentes, então, apesar do pregão, não ser horário comercial, é totalmente possível você se programar, conciliando o seu trabalho atual, com o trabalho do analista de licitação, lembrando que você só vai fazer isso, até você efetuar essa migração de carreira, porque os resultados, eles são rápidos, qual dica você tem, para quem quer se tornar analista master, e nesse primeiro momento, quer conciliar dois trabalhos, tá? Primeiro, é só ajustar os seus horários, o que ele falou aqui? Planejamento, é o que eu estou te falando agora, é planejamento, então, se eu sei que a licitação, vai ser no dia 1º de fevereiro, para o dia 1º de fevereiro, eu tenho que me planejar, que naquele dia, eu vou ter que estar online, então, eu vou ter que estar com o meu notebookzinho, aqui do meu lado, né, para acompanhar, e aí, tapas de lances, ajuste de horários, planejamento, o outro aluno disse o seguinte, ó, perseverança, foco e dedicação, pois não é fácil, mas vale a pena, ninguém diz que seria fácil, ninguém diz que seria fácil, eu sempre falo para vocês, não existe fórmula mágica, quem aqui, quer coisa fácil, quer dinheiro caindo do céu, a gente vai procurar outro lugar, não é aqui, tá, aqui é lugar para comprometidos, para quem está disposto, a trabalhar, seguir o passo a passo, claro, ninguém está falando aqui, que é algo, 100% difícil, não, é difícil sozinho, mas com guia, né, com o passo a passo, isso torna-se simples, ninguém diz que é fácil, mas é simples, a ponto de qualquer pessoa conseguir seguir a metodologia, tá, durante a maratona do analista de licitação, no dia 1º de fevereiro, você vai ver, você vai ver como que é simples, como difícil ficar simples, desde que você esteja comprometido a seguir o passo a passo, esse outro aluno falou o seguinte, ó, a dica que eu dou é foco e força de vontade, por isso que é um lugar para comprometidos, outro aluno falou o seguinte, agenda, planejamento, é a mesma coisa que o primeiro falou, planejamento, organização, ó lá, divisão de tempo, para se ter conquista, não são palavras minhas, são palavras aqui do meu aluno, para se ter conquistas, é preciso sacrifícios, se por acaso, né, a pessoa, você é CLT, então após o seu expediente de CLT, dedica algum tempo para as licitações, até que você consiga mudar definitivamente a sua profissão, aqui são alguns exemplos que eu fiz questão de trazer para você, dentro de um contexto de pessoas que estão exatamente passando pela migração, tá, de carreira, fazendo essa migração, saindo de uma carreira que por algum motivo elas não estão contentes, não faturam o tanto que elas merecem faturar, não alcançaram por algum motivo a estabilidade profissional, estabilidade financeira, tem vista de tudo que a gente passou nos últimos anos, muitas carreiras entraram em decadência, diferentemente da carreira do analista master de licitações, que só levantou voo para quem realmente soube aproveitar a oportunidade, pessoas de todas as idades, pessoas de todos os locais do Brasil, que estão na migração da carreira, que nesse momento estão conciliando dois trabalhos ao mesmo tempo, até que faça a migração de 100% para a carreira do analista master de licitação, essa migração pode ser absurdamente rápida, vai depender de você, vai depender de você, porque por mais que eu te dê o passo a passo, eu não posso falar, decidir por você, essa é uma decisão que você vai tomar, mas que eu te garanto que a migração pode ser feita de uma forma muito rápida, muito ágil, porque diferentemente de você buscar uma profissão, onde você teria que, por exemplo, fazer uma graduação, depois entrar numa pós-graduação, depois buscar a colocação no mercado, isso você pode colocar de 5 ou 8 anos, no mínimo, sem ter a certeza, se aquela área que você se formou, você vai conseguir atuar, muitas vezes não consegue, ou muitas vezes se forma, vai atuar e não consegue ganhar dinheiro, não tem resultado, a carreira do analista master de licitação, isso é totalmente diferente, porque é uma carreira que se você se comprometer, ali 30, 60 dias, é uma meta, é uma métrica que a gente tem junto aos nossos alunos, que em 30, 60 dias já estão faturando, já vão para o campo de batalha com o conhecimento certo, para não cometer erros, e para realmente trazer resultados na carreira, para os seus clientes, ou para a sua própria empresa, então, a migração, ela pode ser muito rápida, a migração, eu te garanto, ela vai muito mais no nível psicológico, do que operacional, porque operacional, se você se comprometer, realmente se comprometer, 30, 60 dias, você já consegue iniciar as suas atuações, e fazer a sua migração de carreira, sem dúvida nenhuma, mas ela está muito mais no nível emocional, mas ela está muito mais no nível emocional, é tudo. E aí,